Boa noite, querida. Assim como nós estamos, vamos falar com Deus mais uma vez? Moremos. Querido e maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, porque mais uma vez nós estamos aqui para te honrar, te adorar e também honrar a tua palavra. Querido Deus, abra nossa mente e nosso coração e nos ajude a entender a tua vontade, a entender e confiar, mesmo quando o milagre não é que não está. Obrigada por mais uma vez o Senhor renovar as pessoas que lhe corte a nossa vida. Fica conosco, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é sempre um desafio a gente estar do lado de cá, né? Não é fácil, eu sempre falo isso, mas Deus, Ele usa dessas situações para falar a nossa vida, primeiramente, né? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, com a igreja, nesta noite, mais um milagre. Na verdade, a minha pretensão era falar só de um milagre, mas não tem como eu não falar de dois, porque um está ligado ao outro, na sequência da história. Os irmãos vão entender ao longo da nossa meditação aqui. Vamos abrir as nossas trívidas lá em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, do verso 35 até o 37, por enquanto. Chegamos aí em Marcos, capítulo 4, 37? Perdão, começa no 35. Eu vou ler com os irmãos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava o barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se o grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então, nós temos um relato de Jesus com os discípulos. E, logo no comecinho do verso 35, começa dizendo que sempre já tarde. O que seria esse sempre já tarde? Como é que foi esse dia, Jesus? Exatamente como o olho, como agora, já é tarde, já é comecinho da noite, né? Mas Jesus, ele teve um dia muito cheio. Ele fez muita coisa. Sabe o nosso famoso sermão do monte? Foi esse dia que Jesus fez. Ele começa lá no Mateus 5, 6 e 7. Ele prega todas aquelas coisas que nós sabemos. As bem-aventuranças. Ele fala sobre oração dominical. Ele vai falar sobre as ansiedades da nossa vida, né? Ele fala até sobre a volta dele, que dizendo lá em Mateus também, ele diz aquele que me disse, nem todo aquele que diz Senhor, 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 entrará no reino do céu. Jesus, ele faz uma pregação de vários assuntos importantes para aquele povo. E o povo estava sedento e queria ficar atrás de Jesus para entender e saber mais o que ele tinha para dizer. Jesus, ele fala ainda parábolas. Ele conta muita coisa. Então, Jesus, ele diz que Jesus estava muito cansado. Realmente, foi o dia cheio. Então, ele pede para que os discípulos acompanhem ele para ir para outra margem. A outro lado, do outro lado do mar da Galileia. Desse lado, ele pregou no monte. Ali na Galileia, ele pede para ir para o outro lado para ele poder descansar. Só que, do outro lado, fica a Decápolis. Um lugar que os judeus não iam. Porque ali só tinha gentios, pessoas que eram pagãs. E os judeus não iriam naquele lugar. Mas Jesus, ele tinha um propósito para ir para o outro lado da margem. Mas aí começa o temporal, né? Como nós vimos aqui no verso 37. Jesus está com os discípulos no barco. Só que começa uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Os discípulos começam a tentar, de todas as formas, tirar a água do barco. Para que eles não naufragassem, né? Ou seja, eles começaram a tentar todas as coisas que eles sabiam. Aqueles homens, eles eram... Eles viviam em barcos. Eles já tinham toda a experiência da vida deles no marco. Eles sabiam. Já tinham passado por várias tempestades. Mas eles estavam começando a se apavorar. Eles estavam muito preocupados. Porque o barco ia naufragar. Só que eles esqueceram de quem... De quem estava com eles no barco. E já fica a dica, né? A gente sabe. Esses milagres de Jesus, eles são auto-explicativos alguns. Já tem muita lição para a nossa vida. A gente esquece. Será que a gente esquece de Jesus? De que Ele está na nossa vida? De que Ele está no nosso barco? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não sei todos os irmãos. Mas eu às vezes esqueço. Mas eu gostaria de continuar com os irmãos lá no verso 38. Vamos lá? E diz o seguinte. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram. Mestre, não te importa que pereçamos? E Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse. Por que estão assim com medo? Como é que vocês ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros. Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Incrível, né? Eles estavam desesperados. E aí eu gostaria de conversar com os irmãos um pouquinho sobre a tempestade. Algumas características da tempestade. Antes da gente se aprofundar um pouco mais também nesses textos. Eu comecei a pesquisar um pouco sobre a tempestade. E a tempestade das nossas, as tempestades da nossa vida. As tempestades elas fazem com que a gente... Primeira coisa, que a gente perca o controle da situação. Quando a gente está sob uma grande tempestade na nossa vida, a gente não sabe o que fazer. A gente perde o controle. A gente acha que está fazendo algo que é correto, que vai solucionar aquele problema. Mas a gente se perde por meio dela. Então a tempestade, em primeiro lugar, ela faz a gente perder o controle da situação da nossa vida. Em segundo lugar, toda e qualquer tempestade. Para que você caracterize ela como uma tempestade. Para você não fazer tempestade com a mudada. Porque para ser realmente uma tempestade na sua vida, ela é maior que você e ela está assim. Ou seja, você não tem como controlar aquilo. Você não tem como resolver aquilo só assim. Uma outra coisa é que a tempestade, ela é uma força maior, contrária à sua força. Então às vezes você tem contato de fazer aquilo que é correto. Porém, as tentações elas são maiores do que a nossa própria força, certo? E eu acho que isso é para todo mundo. Mas tem uma coisa muito forte na tempestade. Ela revela a nossa incredulidade. Porque foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles estavam tentando de todas as formas, de todas as formas, conter aquela água, resolver aquele problema. Fazer com que o barco não naltragasse com as próprias forças. Eles em nenhum momento tiveram fé ou tentaram se acalmar porque eles estavam com Jesus no barco. Eles começaram a tentar resolver tudo, só assim. E a Neuete fala, lá no desejado de todas as nações, que se eles tivessem confiado naquele que estava com eles, eles iam permanecer calmos. Então, a tempestade tem várias coisas para nós, mas o mais importante é que ela revela a nossa incredulidade. E eu gostaria de abrir com os irmãos Isaías 57, verso 20 e 21. Toda vez que a gente vai preparar alguma mensagem, quando a gente é chamado para vir aqui falar, É incrível como Deus manda mesmas que a gente nunca viu na Bíblia. E eu tenho que apresentar alguns textos para os irmãos essa noite. E esse é um deles. Eu não tinha conhecimento dele. Isaías 57, verso 20 e 21. Diz o seguinte. Mas os ímpios são como um mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e louco. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Deus quer que nós não sejamos como os ímpios, que está descrito aqui em Isaías. Isso é muito forte, né? Porque a gente fica realmente apavorado diante de uma tempestade, diante de uma situação difícil na nossa vida. E o que Deus diz aqui é que os ímpios são como um mar agitado. Não tem como ninguém dominar ele. Ninguém tem como dominar uma pessoa que ela não quer se colocar nas mãos de Deus. Ela sempre vai ficar tentando resolver as coisas sozinha. Mas aí, Deus lhe diz ainda no verso 21. Para esses, não há paz. Jesus estava como no barco? Óbvio que Jesus não está dormindo no barco da sua vida, tá, irmãos? Ele, naquele dia, fisicamente estava cansado. Mas nem quando ele foi acordado, ele não se apavorou, ele não temeu, ele não se desesperou. Ele não entrou naquela situação com os discípulos. Ele simplesmente calmo, tranquilo, ainda acalmou o mar. E ainda arrependeu o sobrinho. Por que vocês não têm fé? Como é que vocês não têm fé ainda? Por que vocês estão com tanto medo? Jesus, ele realmente tem maravilhosas funções para nós. Então, diante da tempestade das nossas vidas, nós temos duas escolhas. Deixar com que ela nos domine ou entregar ela a Deus. E eu creio e tenho certeza que todos nós aqui já passamos, ou estamos passando, ou vamos passar por uma tempestade. Mas, tem dois textos também que podem nos acalmar, acalmar o nosso coração diante disso. Vamos lá em Salmos 56, no verso 3. Diz o seguinte, eu vou ler uma tradução, se eu não me engano, é na linguagem de hoje. Diz o seguinte, mas eu, quando estiver com medo, confiar em ti. Amém? Realmente, todos nós sentimos medo quando nós estamos diante de alguma dificuldade. E o medo, ele pode nos dominar. E a gente não colocar fé no nosso medo. Então, nós devemos colocar fé no medo, para que o medo não nos duvide, certo? É fácil? Não é fácil. Mas, Deus, ele diz uma coisa maravilhosa agora em Deuteronômio. Abra um momento também, por gentileza. Deuteronômio 31, verso 8. Esse verso é maravilhoso. Olha o que diz lá. Deuteronômio 31, verso 8. Diz o seguinte, O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Glória a Deus por isso, né, irmãos? O próprio Senhor está com você e Ele vai à sua frente. Nós não devemos beber e nem desanimar. Eu acredito que... A nossa vida, ela é realmente constantemente abalada por tentações. Não pode ser na área financeira, pode ser na área da saúde, pode ser na área emocional. Às vezes, de relacionamento com aquelas pessoas que nós amamos, pode ser dentro da nossa casa, do nosso casamento, com os filhos, né? Mas, Deus, Ele simplesmente diz o seguinte, não tenha medo e não desanime. Porque, quando nós desanimamos, o medo já tomou o corpo. A incredulidade já dominou a nossa vida. E Deus, Ele pede para que nós relembramos que quem é que está no nosso barco é Ele. Então, quer dizer o seguinte, irmãos. Quando nós somos cristãos, quer dizer que o cristão não tem dificuldade? Não. Quer dizer que o cristão não vai ter desprego? Quer dizer que o cristão não vai ter problema no casamento? Quer dizer que o cristão não vai ter depressão? É isso? Porque Jesus estava no barco, certo? Jesus está com a gente no barco. Mas é isso que quer dizer a nossa vida, então? A nossa vida, ela vai ter tempestades. Mas eu gostaria de perguntar para os irmãos. Nas tempestades, se a gente tivesse, de fato, uma tempestade agora no temporal, é melhor você estar dentro ou fora do barco? Dentro do barco. É melhor que você esteja dentro do barco. O barco da sua família, Ele precisa que você esteja dentro dele. O barco do louco. Da sua fé em Deus, da sua vida espiritual, o barco da igreja, é melhor que você esteja com ela. Com os seus irmãos. Se fortaleça. Não deixe que a sua fé seja abalada por coisas momentâneas e que são tentações do inimigo para a sua vida. É difícil, mas é melhor estar dentro ou fora do barco. Com certeza, porque quem está conosco no barco é Jesus, o que acalma a tempestade, acalma o barco. Mas, irmãos, seria muito fácil, muito rápido, essa meditação. Esse milagre, ele é imenso, ele é extenso, assim, de dimensão para a nossa vida, né? Só que, Jesus, ele chega a outra margem. Quando ele chega, lá onde eu disse que é a cidade de... Qual é a cidade? De Decapolis. Ele chega lá de manhãzinha, cedo, ele chega em Decapolis. E o que acontece? Eu gostaria que os irmãos continuassem a leitura comigo no capítulo 5 de Marcos. Agora, nós vamos, então, ler do 1 ao 12, primeiramente. Eu vou ler. E os irmãos não me acompanham. Entrementes chegaram a outra margem do mar, na terra dos gerasentos. Ao desembarcar, logo veio, dos sepulcros, ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso em grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Exclamando com alta voz, Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo. Conjuro-te por Deus, que não me atormentes, porque Jesus já lhe dissera, Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, Qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E roubou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali um monte, uma grande panada de porcos, e os Espíritos imundos rogaram a Jesus que mandassem eles para a manada de porcos. Verso 13, Jesus o permitiu. Então, saindo dos Espíritos imundos, entraram os porcos e a manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se nesse penhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Olha isso. Agora a gente tem uma outra reflexão muito forte, irmãos. Que eu fui pega de surpresa, nunca tinha pensado nisso. A tempestade entre os discípulos, que eles enfrentaram agora pouco. Eles achavam que eles iam realmente nafragar e eles estavam com o coração apavorado. O que era a tempestade deles perto de um homem que era a própria tempestade? Muitas vezes nós estamos olhando e vivendo somente para nós mesmos. realmente apavorados e achando que na nossa vida não tem sentido, mas nós não olhamos e não queremos, às vezes, nem apresentar o Deus que acalma a tempestade para outras pessoas. E elas, sim, estão vivendo, de fato, nas garras do inimigo. Sabe? Passando por coisas na vida que a gente não tem nem ideia e o inimigo está tomando conta da vida deles. Não quero desmerecer aqui a minha nem a sua tempestade, porque só nós sabemos aquilo que nós passamos. Mas nós precisamos olhar e enxergar que Deus tem um plano para todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que não andam, certo? Então, quando Jesus decidiu atravessar aquela margem que ele tinha, ele foi para salvar aquele homem. E quando ele chega daquele outro lado, o homem veio para Jesus, correu e o adorou. Mas na boca dele, quem fala é o espírito imundo. E aí a gente já entendeu aqui qual foi a situação. E para a honra e glória de Deus, aquele homem foi liberto naquele momento. Agora, o que acontece? Aquelas manadas de porcos, todos aqueles espíritos foram para a manada de porcos. E eles foram da espinhadeira abaixo. Só que os guardadores dos porcos foram em contato para a cidade inteira em questão de minutos, horas, todos saíram correndo, porque era de manhã assim que isso aconteceu. O que aconteceu foi que todos da cidade começaram a vir e veram aquele homem calmo, tranquilo, sereno, ainda com sangres, feridas, mas ele estava totalmente com o semblante mudado. E vamos continuar a leitura só para que os irmãos entendam o que aconteceu. Verso 15, agora de cálculo do Marcos, capítulo 5, verso 15. Nós vamos ler até o frente. Então saiu o povo para ver o que sucedeu. Indo ter com Jesus, viram o entamoniado, o que tiveram a região, assentado, vestido, em perfeito juízo. E temeram os que haviam presenciado os fatos contábeis o que aconteceram ao entamoniado e a cerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe para que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for entamoniado e o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas ordenou, vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decátoros tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Amém? Amém. Mas ainda temos muitas lições para entender aqui. Nossa, essa... A gente pode pensar assim, nossa, essa multidão viu esse milagre. Aquele homem que ninguém conseguia atender. Ele tinha muitos espíritos dentro dele. A gente não consegue imaginar isso, porque isso não é comum aqui para nós, né? Mas aquele homem, ele sofria muito e aquela multidão conhecendo ele, vendo ele agora como uma pessoa restaurada, eles ficaram felizes pela libertação do homem, sim ou não? Não ficaram. eles se quer agradeceram, louvaram, ou se perguntaram quem é esse que tira espíritos imundos. Não. Eles ficaram temerosos. Eles eram uma cidade de muita superstição. Eles achavam que aquilo poderia trazer alguma sorte, alguma maldição para a cidade deles. Os donos dos portos estavam mirados, porque eles estavam com um prejuízo financeiro mais uma vez, as pessoas, elas estavam preocupadas com os seus bens materiais, olhando para si mesmo, do que olhando para a salvação e para, realmente, para a bênção espiritual que havia acontecido ali. Tem um verso, eu gostaria que os irmãos abrissem, está em Hebreus, capítulo 3, de 12 a 13, e deixa um conselho para nós. Porque a influência de Satanás, irmãos, ela é exatamente essa. Ela faz com que o homem, ele seja perturbado, ele quer dominar a nossa vida, ele quer dominar a nossa mente com pau. Ele incita violência e crime em determinadas situações da nossa vida, enfraquece o corpo, corrompe a alma e algo que está sendo desejado de todas as nações é o seguinte, sempre que os homens rejeitam o convite do Salvador, estão se entregando a Satanás. Sempre que os homens rejeitam o convite do Salvador, estão se entregando a Satanás. E olha o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 3, 12, verso 12 e 13. É um conselho para todos nós. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo e se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se alguns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Amém? Amém. Esse verso foi... é incrível veio de encontro a minha vida assim, sabe, Deus? Porque o meu maior desejo é que as pessoas que eu amo não se... entregam ao pecado, sabe? Na verdade, elas não se afastem do Deus. Eu estou falando isso e eu não sei porquê. Isso não estava combinado na minha mente. mas pessoas que eu amo não têm se entregado a achar que podem viver a vida delas como elas querem. E eu sei que pessoas que vocês amam não têm. Mas esse verso foi forte que vocês não têm um coração alto incrédulo. Incrédulo é quando você não acredita em nada. Você não acredita mais que Deus pode te restaurar e Deus pode te transformar. Nós estamos numa caminhada, nós estamos constantemente buscando transformação, certo? Mas nós não podemos desistir e nem achar que os nossos amigos e irmãos que nós amamos também não podem ser transformados. E às vezes a minha maior tentação é de achar que aquela pessoa que eu amo não vai ser transformada. E Deus não quer que nós sejamos assim. Pelo contrário, Deus disse o seguinte, encoraja-se uns aos outros todos os dias. Não são muito fortes. Todos os dias. Às vezes você cansa, né? Você pode estar... Às vezes as pessoas já devem ter cansado até de nós também. Mas Deus Ele quer que nós sejamos fonte de coragem para outras pessoas e não desistamos. óbvio que o Espírito Santo não vai fazer o trabalho, mas Ele diz para que nós não sejamos endurecidos pelo pecado. E para finalizar, irmãos, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem Salmos 107. É a maior esperança e é uma mensagem muito forte também para nós que estamos enfrentando tempestades e populações. Salmos 107 verso 28 ao 31 Salmos 107 verso 28 ao 31 diz o seguinte Amém? Amém? Deus disse para aquele homem demoniado porque logo após dele ter sido curado ele gostaria de estar com Jesus e ir com Jesus aonde quer que Jesus fosse ele queria estar com Jesus mas Jesus não permitiu Jesus disse volta para sua casa e fica com os seus você precisa falar das coisas maravilhosas que você viveu então nós às vezes irmãos passamos por tempestades não confiamos em Deus não buscamos a ele em primeiro lugar primeiramente tentamos resolver sozinhos mas quando vamos a Jesus ele não nos abandona ele realmente está disposto a acalmar a tempestade da nossa vida e tirar de nós se seja a própria tempestade ou nos fazer calmos diante da tempestade mas ainda assim ele vai te levar além ele vai te levar para que você mostre quem é o Deus da tempestade para outras pessoas que estão vivendo uma tempestade também e que você fale das maravilhas que ele fez na sua vida e que você também possa ser usado por Deus esse é o desejo que nós devemos para o nosso coração e neste momento quanto a Rebeca canta para nós que nós possamos entregar de fato nosso coração se é a impregulidade se é a falta de fé se é uma dificuldade no nosso casamento na nossa vida financeira que nós não temos saída ele é o Deus da tempestade e ele pode acalmar toda e qualquer tempestade que nós amém hoje se humilde Diz a sua voz Não inclua Exais o vosso Coração Essas são palavras Do Espírito De Deus Que outra vez Você ouviu Não resista mais O convite Nos braços De Jesus Cadê-nos? Todos nós Terem-nos Resparar Com o palco de Várias mãos Mas como será Sua decisão Para toda A culpa não Jesus tem a cura Para quem quer viver Ele é o pão Para qualquer sofrer Na alma Ele traz a paz Para quem nada Jesus Cristo é tudo Amor Não resista mais Não resista mais Algo Convite Nos braços Nos braços De Jesus Amor 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 que é maior do que nós, desde os pequenos até as maiores dificuldades, que todas elas nós possamos buscar o conforto, o auxílio e a confiança de que o Senhor já está resolvendo para nós, querido Deus, que também possamos buscar a Ti, a Tua face, o Teu caráter e não venhamos a nos conformar com este mundo, não venhamos a ser incrédulos, achar que nós possamos viver nesta vida como nós queremos, nos ajude o Senhor a aceitar a Tua vontade e ainda que o milagre não aconteça, que nós possamos perseverar até o fim, querido Deus, desde o bocado da família aqui representada, nos leve agora para os nossos lares, nos dê uma boa semana diante da Tua presença, nos ajude o Pai a enfrentarmos toda e qualquer dificuldade sabendo que o Senhor acalmará a tempestade em nosso coração, tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus, amém. E aí 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 E aí